Os operadores aqui da região já foram prejudicados. E os criminosos têm buscado novas plataformas, mais difíceis de serem identificadas. Nós fomos em busca de respostas para poder trazer para você aqui na tela do BG. Vamos ver. As ofertas costumam ser muito sedutoras e anunciadas num perfil que você já segue nas redes sociais. Só que esse usuário, antes, teve a conta invadida e quem está no comando é um golpista, fazendo falsas promessas para que você faça uma transferência em dinheiro numa conta que ele mesmo passa. O Tiago, médico-nutrólogo, foi uma das vítimas na grande Florianópolis. Ele teve o chip da operadora clonado, não clicou em nenhum link, mas com os dados pessoais, os golpistas mudaram a senha e acessaram a conta dele. Venderam um produto no meu nome e na hora de fazer a transferência, fazer o Pix, faz o nome de outra pessoa. E aí as pessoas, muitos desconfiaram que seria golpe, muitos desconfiaram, mas tivemos alguns aí que não tiveram essa mesma sorte. Segundo esse delegado, que investiga crimes cibernéticos, a ação é bem parecida com uma que já existia, mas está sendo colocada em prática em uma outra plataforma. O Instagram é muito difícil de você conseguir detectar e muito difícil de você conseguir recuperar as suas informações. Eles aproveitam pessoas, perfis de pessoas que são muito conhecidas e, via de regra, pessoas que têm um padrão de vida muito alto e pessoas que podem efetivamente colocar à venda aqueles produtos que estão sendo anunciados. Porque aí as pessoas que são vítimas, que compram esses produtos, elas, via de regra, não desconfiam que aquela pessoa possa efetivamente não ser quem ela é. E os prejuízos são grandes, porque além do dono da conta, os seguidores também se tornam vítimas. Eu não tive nenhum tipo de prejuízo financeiro, mas os meus seguidores, alguns pacientes, acabaram caindo nesse golpe. A quadrilha começou a vender produtos em meu nome. Lógico que a maioria dos pacientes, das pessoas que me seguem, não identificaram-se como sendo um golpe. De acordo com o delegado, é essencial fazer um boletim de ocorrência. Na investigação, um dos passos é conseguir acesso aos dados privados, protegidos pelas empresas que são donas das plataformas. Nós detectamos que é muito, realmente é muito difícil você conseguir identificar os autores no primeiro momento. Porque o crime é muito rápido e, às vezes, a pessoa, a vítima demora muito tempo para detectar que ela está sendo vítima desse tipo de golpe. Quem está comprando vem com quem está sendo vítima da invasão e do hackeamento da compra. E você tem um nível de burocracia para você conseguir acessar, informar, receber as informações de quem efetivamente está acessando as contas, de uma maneira muito difícil, que cria muita dificuldade, a forma como essas plataformas digitais estão em cada jeito dos seus trabalhos de segurança, que impede o trabalho de investigação, muitas vezes. Esse advogado de direito digital explica que as contas nas redes sociais têm cada movimentação registrada minuciosamente. E existe possibilidade de identificação. A própria vítima pode solicitar para a empresa, para o servidor de aplicações, os dados de quem entrou na conta dela. E ela pode solicitar isso de forma judicial também. Então, depois que ela consegue dados de endereço de IP, data e hora, ela consegue ir para um provedor de conexão, isso através de uma ação judicial, com base no marco civil da internet, para fazer a identificação de quem estava usando aquele endereço de IP naquela data, naquela hora. A legislação e os direitos estabelecidos pelo marco civil da internet estão disponíveis publicamente. Mas, como são consideradas recentes, para se proteger é essencial ter o apoio de um profissional qualificado. Ele trouxe um boletim de ocorrência e também, se for o caso, conversar com um advogado de confiança, que daí ele vai poder orientar melhor sobre como lidar com essa situação. Tem sido difícil, hoje em dia, encontrar alguém que não tenha sido vítima de alguma coisa, né? Ano passado, caí em uma dessas, não especificamente nesse caso, mas de clonagem de WhatsApp, que também se transformou em outro terrorismo, né? Difícil. Temos que estar com os olhos abertos e termos calma na hora de lermos e-mails que chegam, mensagens que chegam, e principalmente na hora que a gente estiver fazendo alguma compra na internet. Vamos dar uma olhada nos números daqui? A gente já tocou nesse assunto em outras oportunidades, né? E os crimes da internet estão aí. Os números estão para mostrar que efetivamente houve um acréscimo expressivo. 41% de crescimento no ano passado, o que não é bom. 2019, mais de 25 mil. 2020, mais de 42. Aí, 2021 pulou para 87 mil e poucos crimes. Estelionato, e-mail virtual. Dá uma olhada nesse número aqui. Ele chama muita atenção. Olha, a quantidade de casos de telionato virtual, 49 mil. Eram 600, dois anos antes, de 600 para 49 mil. Ah, Polito, eles pararam de roubar, eles pararam de furtar no meio da pandemia. Não, eles só mudaram de área mesmo. Eles pararam de atacar as pessoas nas ruas e passaram por um crime de menor potencial ofensivo, não precisa de arma de fogo, nem de arma de fogo, nem de faca, nem de brutalidade. Eles só enganam a gente mesmo no meio virtual. A prova está aqui. De 600 para 49 mil em dois anos, inacreditável.